Bora lá, velho Aí, 8 e 2 8 e 2 Essa chave aqui, velho Cara, que isso? Que isso? Vamos lá Que isso, velho? Que isso? Ó, aí era foda, velho Caraca, que aconteceu? Como assim, velho? Que aconteceu? Parecia que você tava se afogando, velho É, era morrediço ali, sei lá, velho Que porra é essa, velho? Não tinha isso antes, velho Será que é bug, velho? Ele caiu do mapa? Não, porque tava fazendo um barulho Puta que pariu, velho E agora? Acabou O que é isso? A gente tem que recuperar o corpo nós A gente tem que perder nossos itens tudo, velho A gente se fodeu, velho Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods You have zero days left to meet the profit Hã? Eu liguei sem querer Porra Mas onde é que fica o negócio? Que negócio? A gente não tem nada, a gente não tem nada, velho Vamos reiniciar essa porra, na moral Como que reiniciar? Que negócio? Não sei... Não sei...